Música Aqui no Hotel Trip Genópolis, que pertence à Rede Meliá, nós vamos conversar com o Diretor Nacional de Vendas, Fernando Gagliardi, que está aqui nesse roadshow apresentando todos os produtos da rede, que são vários, né Fernando? São vários, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Esse ano em especial a gente está dando um destaque muito grande para a chegada do Grã-Meliá Nacional no Rio de Janeiro. Temos aqui inclusive uma pessoa do hotel que participa ativamente aí do nosso showcase. Temos já o hotel aberto à venda a partir de 1º de setembro, já conseguimos abrir através dos canais próprios, Meliá.com, Call Center, Meliá Pro e também através dos GDS, o agente de viagens, o cliente já pode fazer as suas reservas a partir de 1º de setembro. Além dele, nós temos também como destaque os nossos hotéis do Caribe aqui. Vieram representantes de Cancun e de Punta Cana para promover os nossos resorts Paradiso, os Meliá, enfim, os hotéis all-inclosive, que tem agradado tanto ao gosto do brasileiro nos últimos anos, né? Também dedicamos uma mesa aos hotéis Premium Europa, que são os Grã-Meliá e Mi, que ficam entre Madrid, Barcelona, Roma, Londres, Milão também, com a abertura do Mi Milano. E a chegada de novos empreendimentos, tanto na Europa quanto na Ásia. Além dos nossos hotéis do Brasil, que são o foco principal, né? Aqui em São Paulo, em Brasília, com Meliá Brasil 21, em Campinas, que esse ano e agora no meio do ano, em julho, a gente vai fazer o rebranding dele para Meliá Campinas. Ele deixa de ser trip e passa a ser Meliá Campinas e, para isso, ele sofreu algumas melhorias, algumas reformas. Então, a gente está bastante otimista com essas novidades que a gente tem esse ano aí para apresentar. Vamos percorrer as oito cidades no Brasil, estamos só na segunda etapa, então ainda tem muito chão pela frente aí. O Rio de Janeiro, sendo a porta de entrada do turismo internacional aqui do nosso país, Fernando, o ícone do Grã-Meliá em São Conrado, eu acredito que vai ser um diferencial. Quantos apartamentos nós vamos ter lá? Qual a proposta de chefe e gastronomia? Porque vocês têm essa distinção dentro dos produtos do Meliá. E o que vocês vão estar trazendo de novidade? Bom, como você mesmo disse, Otávio, o Rio é por si só, e agora com os Jogos Olímpicos, ele tem uma exposição mundial incrível. E estar presente nessa cidade e nesse momento, para nós, é uma satisfação muito grande. O hotel, ele preserva as linhas arquitetônicas originais do Niemeyer, o paisagismo de Burle Marx, esculturas, inúmeras esculturas que estavam no hotel no passado e compunham a história dele, foram restauradas e voltam para o projeto de decoração também. Então, toda essa história e tradição vai estar aliada à modernidade, ao luxo que a marca vai trazer, a Grã-Meliá. Teremos o Red Level, que é o nosso conceito de hotel dentro de hotel, que é um hotel de luxo de 75 mais ou menos quartos dentro dos 413, que é o que o hotel vai ter como um todo. Teremos um centro de convenções que vai ficar pronto ano que vem, que deve ser um dos maiores na cidade, dentro de um hotel, que vai comportar mais de 5 mil pessoas, fora as salas dentro da própria torre de apartamentos. Teremos um spa da Clarins, que é também um ícone da marca Grã-Meliá, que é um standard de marca, um spa de maravilha. Vamos ter também um Belladon Fitness Center, três restaurantes, dois embaixo, no lobby level, e um na cobertura, que a gente está ainda nas tratativas finais para poder assinar com um chefe renomado local, provavelmente um chefe renomado local, que vai trazer também um renome, uma assinatura importante para o restaurante. Fora o conceito de beach resort, de beach urban resort, que é o que a gente quer implementar, fazendo o uso também de uma estrutura de piscina, de praia, enfim, o entorno dele é um entorno também que favorece muito, no sentido de ter ali o campo de golfe da cidade, o melhor shopping, Fashion Mall, que é o principal shopping de lojas de luxo da cidade. É um resort urbano, né? O conceito é esse, que atraia não só aqueles turistas que vêm a negócios para o Rio, mas lazer, e também aqueles próprios residentes na cidade, ou aqueles que moram por perto, que querem ter uma experiência diferente no final de semana, enfim. Vamos ter no lobby também, na área do lobby, um bar de tapas, típico, né, espanhol, um cocktail bar também, com os drinks mais exóticos, né, que a gente tem hoje em dia. Então, o projeto realmente é muito bonito e a gente está muito entusiasmado com ele, não vê a hora de colocar ele já aberto ao público, né. Fernando, muito obrigado por falar conosco. Foi um prazer, muito obrigado e sucesso aí para vocês. Nós conversamos com o Fernando Gagliardi, que é o Diretor Nacional de Vendas da Rede Meliá. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Radar Television.